Fala rapaziada, bora de mais um videozinho aí, uma cotação do milho pra vocês aí Hoje dia 6 de dezembro aí, dia de compra de milho Tá aqui o milho pessoal, um grãozinho médio, tá? Nem pequeno demais, nem grande, da nossa região aqui, da região da Chapada Diamantina Micro região de Irecê, eu sou da cidade de Barra do Mendes, tá? E o milho que eu comprei foi esse aqui, a saca de 60 quilos Tá custando 55 reais 5 reais de aumento em relação ao preço anterior, o preço que eu comprei do mês passado aí, tá certo? Então, o nosso milho aqui tá subindo As chuvas desse ano ainda foram poucas, tá? A previsão aí de produção de milho aqui na nossa região mesmo é baixa Então esse milho aqui vem de outras regiões pra cá, tá bom? Alguns aqui ainda tem produção do ano passado aí, então aproveitando pra vender Tá? Mas a maioria do milho aí vem da região da Matopiba Região centro-oeste aí da nossa Bahia, tá? Se você não conhece Matopiba aí, dá uma pesquisada na internet aí Pra você saber o quão importante essa região aqui pra gente, tá certo? Então é isso aí pessoal, a cotação do milho de hoje foi a 55 reais a saca de 60 quilos Se você tiver como colocar aí, coloca também A cotação da sua região aí nos comentários Pra gente tá acompanhando aí A média de preço do milho aí no nosso Brasil, tá bom? Agora eu vou mandar aquele abraço especial aí pra galera da embalagem Só um minutinho Pronto galera, já de volta aqui A outra embalagem não deu nem pra ler nada lá Porque tava muito deteriorada Então, vou utilizar essa embalagem aqui Da soja que eu comprei, tá bom pessoal? Então aí vai um grande abraço aí pra galera de Fortaleza no Ceará Natal no Rio Grande do Norte Salvador, Bahia, nossa capital A galera de Cabedelo também na Paraíba, tá bom? Eusébio no Ceará Grande abraço pra todo mundo aí Quem não tá familiarizado ainda Eu mando sempre um abraço pra galera das embalagens aí Pro pessoal ter ideia de quanto a embalagem roda no nosso país Então é isso aí galera, grande abraço pra vocês aí Até o próximo vídeo Pega a cotação de vocês aí e põe no comentário se possível Se não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá bom? Deixa o joinha no canal aí E grande abraço Valeu galera, fui! Tchau, tchau! Tchau.